Sozinho realmente ninguém faz nada. Acho que tem muita coisa por trás que ajuda a gente a chegar no patamar que a gente está. Ele galgou o degrau a degrau a sua evolução profissional. Hoje gerencia uma das mais importantes churrascarias do Rio de Janeiro que está em vias de expandir para outras filiais no Brasil. Eu tenho o prazer de entrevistar Laudir Tonietto. Laudir, seja bem-vindo ao Identidade de Sucesso. Obrigado, Letícia. Prazer enorme estar aqui no assador. Inclusive, já vou adiantar, obrigada pelo apoio que vocês têm dado para o canal. Imagina. Laudir, você nasceu na lavoura, viveu até os 17 anos na lavoura, migrou para a área de supermercados, cresceu nessa área e, enfim, adentrou o mercado de restaurantes, onde você permanece até hoje. Você acredita que ter nascido na lavoura e ter trilhado todo esse caminho num mesmo ramo, que é o ramo alimentício, te ajuda a ter sucesso hoje atuando diretamente no ramo de restaurantes? Olha só, Letícia. Realmente, tive uma história muito bacana que foi viver um bom tempo, até meus 17 anos, na lavoura. Isso me deixou com muita curiosidade em conhecer outros negócios, porque se trabalhar no lavouro, você está trabalhando com alimentos, então isso também identifica bastante. E aí, até meus 17 anos na lavoura e depois, ingressando a rede de supermercados, fui descobrindo novas coisas, alimentos, produtos diferentes, que eu não conhecia, então isso acabou me despertando cada vez mais. E aí, depois do supermercado, acabei caindo no ramo de restaurante, que aí eu sempre fui uma pessoa que buscava sempre querer mais, e até hoje eu quero. Então, esse despertar e essa vontade em querer conhecer coisas novas, foi o que me trouxe até aqui hoje, e tem muita coisa ainda para acontecer pela frente. Não, e você entrou justamente no ramo de churrascaria, e como bom catarinense, churrasco está no DNA. Como é que é essa relação com o churrasco? Você optou por entrar no ramo da churrascaria, ou ele aconteceu naturalmente? É, aconteceu naturalmente, né? Não foi, assim, aquilo que eu esperava, né? No começo, mas aí, tudo no começo tem aquela dificuldade, né? Mas a gente acaba entrando, e mesmo porque quando eu comecei a trabalhar em restaurante, eu comecei como um lavador de prato, né? Realmente uma pessoa ali, auxiliar de serviços gerais, né? Que ajudava na limpeza, lavava prato, lavava copo, e aí fui aprendendo nas outras áreas também, a trabalhar como copeiro, fazendo suco, tirando pedido de sobremesas, entendeu? E isso, aí eu fui crescendo, né? E logo em seguida já me despertou a vontade de ter esse interesse em trabalhar no salão também, e aí eu tive a oportunidade, né? Sempre fui bem visto por isso, né? Tinha essas oportunidades, eu fui trabalhar de garção, me ofereceram essa oportunidade, e eu aceitei, e aí que começou a crescer cada vez mais, né? Esse interesse e essa vontade de trabalhar com a carne, porque eu manuseava também a carne, espetar a carne, preparar a carne para o movimento, e eu lembro que na época a gente tinha um movimento muito grande, a gente atendia no restaurante que eu atendia, atendia quase em média 800, 900 pessoas por dia, então era um movimento muito grande, e foi bacana porque aprendi muito. Não, você falou uma coisa muito interessante, que você galgou posições durante a sua trajetória, né? Então foi uma dinâmica que você teve que ir se adaptando às realidades, a cada passo que você dava. Exatamente. Tem algum gatilho que foi fundamental nesse processo? Olha, eu diria assim que eu sempre, quando comecei nessa área, a gente acaba se inspirando sempre em alguém, né? Então, assim, essa vontade de crescer, de estar no mercado sempre bem posicionado, eu acho assim que me fez eu sentir diferente, porque eu sempre busquei, sempre tive esse interesse em conhecer coisas novas. Então, eu acho que assim, não existe uma receita, não existe uma técnica, existe assim, aquela força de vontade, né? E de falar assim, ó, regaça as mangas e vai pra dentro que o negócio dá certo. E dá, né? E dá. No final das contas você acabou, acho que o auge da sua carreira, não o auge, mas o ponto de transição da sua carreira foi quando você entrou no fogo de chão, que é uma grande churrascaria de São Paulo, hoje tá aqui no Rio também, enfim, tem outras filiais, mas foi um ponto que talvez você tenha parado pra refletir, bom, agora eu cheguei num grande estabelecimento. Exatamente, eu acho que essa rede aí foi onde eu tive muitas oportunidades, né? Eu comecei nela em 2005 e ali que eu aprendi muito, né? Eu acho que eu devo muito a essa empresa porque foi um grande passo que eu dei na minha carreira, né? Fiquei 13 anos lá, então, pra mim foi uma porta pro sucesso muito grande. Comecei nela como garção em 2005 e naquela época eu lembro que a gente trabalhava com botas, né? Era um uniforme bem diferente. E eu lembro que nos primeiros dias, né, nas primeiras semanas eu sofri muito porque aquela bota que a gente colocava era muito complicada, a gente sofria mesmo porque doía os pés, né? E assim foi onde que eu busquei forças, né, pra continuar, porque muita gente desistia por esse motivo, né, de ser difícil, de trabalhar assim com pressão. E na época eram muitos funcionários, né, que queriam entrar nessa empresa, né? Então eu tive essa oportunidade e falei, não posso perder essa oportunidade. E aí eu tive também o prazer dentro dessa empresa, trabalhei em vários setores, comecei como garçom, depois trabalhei como garçom churrasqueiro, aprendi a passar carne, a servir a carne, a servir a bebida, trabalhei como mestre. Então pra mim foi realmente um ponto aí de entrada e pro sucesso. E o bacana é que num dado momento essa empresa, essa rede, ela sofreu uma alteração societária. Ela foi vendida pra um grupo. E você continuou como mestre na casa. E depois de muitos anos, um dos sócios fundadores da rede resolveu empreender novamente na cidade do Rio de Janeiro resgatando um ponto tradicionalíssimo, que é o antigo Porcão Rios, que é onde a gente tá aqui nessa magnitude de frente pro Pão de Açúcar, com uma instalação maravilhosa. E esse projeto, ele foi levantado do zero. A construção é nova, então teve um novo conceito arquitetônico. E você ficou à frente desse negócio. Ele te convidou pra ficar à frente da execução do negócio. É, eu tava já aqui no Rio de Janeiro, né, já como fazia dois anos que eu já era gerente desse grupo, né, que eu saí. E aí em 2017 o antigo dono, né, dessa rede do Fogo de Chão já tinha saído e ele me procurou, né. Então foi uma surpresa pra mim, né, porque... Eu sempre passava aqui nessa localização, né, sempre via esse restaurante, achava muito bonito. E até umas vezes eu falava, nossa, um dia eu vou, quem sabe, trabalhar aqui, né. E olha como é que é o destino, né. Profetizou. Então, e aqui estou hoje. Comecei esse projeto do assador. Fui convidado, né, pro seu Jair Coser, né, um dos donos do assador Rios. E na hora eu gostei muito do projeto, né, do conceito do projeto. Eu acho que isso me deixou, assim, muito feliz com a magnitude, né, do projeto em si. E o assador hoje, ele faz parte também de um grupo, né, que é o do Corientes 348, que nós temos dois aqui no Rio de Janeiro e tem mais três em São Paulo. Então é um grupo que está ficando aí com... mais sólido e mais consistente aí no mercado e está crescendo. E quando a gente entra no assador, a gente repara que a execução é feita nos mínimos detalhes. Existe um preciosismo em cada parte do atendimento, da ilha de buffet. Não é fácil fazer uma... tocar um negócio dessa magnitude. Como é que é a operação daqui? Quantos funcionários vocês têm aqui? Como é que é a dinâmica de operação do assador? Então, Letícia, falando um pouquinho do assador, assim, como eu falei, tinha esse projeto do assador de você começar ele desde o começo, né, desde o detalhe, desde um talher, desde uma faca escolhida, de uma mesa, então isso foi muito importante para mim. E quando você começa esse projeto do zero, parece que te dá mais força, né, para você querer que o negócio funcione. Eu acho assim, a gente queria montar alguma coisa que fosse diferenciada, né, que fosse realmente algo de diferente aqui no Rio de Janeiro. E montar uma estrutura, um restaurante do zero, né, assim, como hoje nós estamos com 105 a 108 funcionários. E você montar a sua operação e fazê-la funcionar com tão pouco tempo, assim, um ano e um ano e pouco já as coisas funcionando super bem, isso é muito gratificante. Eu acho assim, apostar mesmo, é apostar na equipe. É você ter treinado, fazer treinamento, é você fazer dinamismo, é você interagir com a equipe, sentir qual que são as dificuldades do dia a dia, tentar passar o máximo de treinamento, de palestras que sejam envolvidas com o serviço. Eu acho que isso faz com que o ambiente nosso e o assador se tornem diferentes, por esse serviço diferente, essa qualidade que nós temos hoje, então traz o assador aí num patamar, assim, de restaurante de carne, assim, bem elevado. Com certeza. E o assador agora, ele está expandindo. Vão abrir novas filiais, tem um projeto de expansão sendo implementado aí para 2020. Você consegue adiantar um pouquinho o que virá no próximo ano? Olha, não posso adiantar muita coisa, mas 2020 com certeza vai ser um ano aí que vai, a rede do assador vai crescer. Não sabemos ainda o estado, talvez São Paulo, talvez Brasília, que é um mercado muito bom, mas vai crescer sim, vai expandir. E você que vai estar à frente dessa expansão. Com certeza. Da mesma forma que foi constituída o assador Rios, terá o Laudir à frente na concepção e na execução desse novo projeto. Exatamente, esse é o meu desafio, de dar continuidade no projeto do assador. Quando puder, você vem com essa novidade para a gente. Maravilha, pode deixar. Agora, falando de Rio de Janeiro, de uma estrutura que já está montada, já está prontíssima para receber todo mundo, eu soube que vocês estão com uma programação especialíssima para o final do ano, para o verão inteiro, na verdade. Conta um pouquinho desse happy hour que vai acontecer aqui nessa área externa do assador. Exatamente. Bom, nós tínhamos um espaço aqui, um espaço aqui maravilhoso. Então, como não usar desse espaço para uma área bacana? Então, a gente criou essa marca, o Espaço Sunset, que é o pôr do sol, justamente para a gente elevar e dar uma experiência diferente para o nosso cliente. Apesar de ele ter uma experiência dentro do restaurante, aqui nesse espaço ele tem uma outra experiência, com um cardápio diferenciado, né? Temos coquetel de camarão, tem porção de alguma carne, uma picanha, um assado de tira. Então, a gente traz esse projeto novo aí e esse happy hour também que a gente quer entrar, né? Para esse final de ano aí, com essa pôr do sol aqui, com esse lugar maravilhoso. Drinks especiais, música boa, um ambiente propício para aproveitar a cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. A ideia é colocar alguns dias aí, talvez de música ao vivo, com os melhores drinks também, aqui no assador, porque eu acho que o ambiente, ele traz essa vontade de ter essa experiência nova. Muito bom. Então, estão todos convidados a virem aqui, aproveitar as tardes, os fins de tarde no assador. Isso mesmo. No sunset do assador. No sunset do assador. Agora, Laudir, vamos falar um pouquinho de Laudir. Isso aí. Durante o seu processo, você teve que galgar diversos degraus, qual ou quais características da sua personalidade você acha que influenciaram diretamente no patamar que você alcançou hoje? Eu acho que isso vem muito lá de trás, né? Eu acho que você ser um menino que nasceu lá no interior, né? Que você não tinha, que enfrentava dificuldades para você ir para o colégio, para você estudar. Então, eu acho que todas essas dificuldades que eu tive, de não ter as oportunidades, né? de não poder usufruir daquilo que você gostaria, acabou deixando, assim, essa vontade, né? De querer crescer. Porque a minha família é de uma família muito... Nós somos uma família muito humilde, né? Nós somos oito irmãos, então, cada um foi buscar, né? O destino aí, né? Teve que correr atrás do negócio. Então, para mim, não foi diferente. Eu acho que essa vontade, né? Que você tem, de você por ser... Por você ser de uma família muito humilde, de você não ter condições, de você ter um dinheiro para você comprar alguma coisa, isso me trouxe essa vontade, essa gana de crescer e estar nesse ramo, e, enfim, buscar o mais alto patamar da sociedade. Depois de tantos anos no mesmo mercado, como você... Qual seria a característica que você imagina que seja fundamental para um profissional que quer adentrar e seguir carreira e se desenvolver nesse ramo? Eu diria, sim, muita vontade. Muita vontade. Não tem dia, não tem hora. Isso aqui é uma máquina, tem que funcionar todos os dias. E a dedicação e a vontade de você querer o melhor para o seu cliente. Eu acho que é um ponto fundamental. Você tratar bem o nosso cliente, para que ele volte, para que ele faça uma boa propaganda, né? Do assador. Então, é muita vontade e dedicação. Eu acho que são pontos aí fundamentais dentro de um negócio desse para você crescer. Com certeza. E o que você entende por sucesso? Olha, o sucesso é... Eu acho que é... São as escolhas certas que você faz, são as... As experiências que você teve, são as pessoas que ajudaram. Eu acho que é uma influência de setores aí que te traz ao sucesso. Eu acho que você não tem sucesso sozinho. Eu acho que você tem sucesso quando você tem uma equipe empenhada, quando você tem pessoas próximas para te ajudar, quando você tem uma família também, que a minha família foi bem importante para mim. Então, isso é uma estrutura, né? Para você se manter hoje, para você ter o sucesso. Eu acho que sozinho, realmente, ninguém faz nada. Eu acho que tem muita coisa por trás aí que ajuda a gente a chegar no patamar que a gente está. Bacana. Laudir, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Letícia.